Se eu tenho um perdão, imagina se ficou legal. Mas tudo bem, tudo bem, eu vou... Cara, normalmente minha palestra, como é muito código, eu vou interagir o máximo possível. Então, se tiver alguma pergunta, pode mandar automaticamente. Tá? Tá valendo? Tá valendo. Vou começar falando um pouco do dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Não, não tô falando do Silvio Santos. Não sou do Silvio Santos. Mas, oi! Posso tentar? Qual a grande motivação? A primeira coisa que eu vou falar, né? Um pouco da API do dinheiro. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o que a gente faz quando a gente trabalha com dinheiro. O que a gente faz? Que tipo de variável a gente usa pra representar dinheiro no nosso sistema, né? Double. Mais alguma? Big decimal. Mais outra? Então, o grande lema da minha palestra é falar pra vocês por que vocês não devem usar esse tipo de coisa. É, então... É um assunto bem importante porque aqui, né? Esse é o nosso assunto, né? Sinto que eu tô no lugar certo. Então, vamos usar alguns livros como referência, né? Acho que todo mundo como programador Java, a maioria aqui, né? Programador Java. Já deve ter lido pelo menos uma vez o Java efetivo. Então, ele basicamente, ele não recomenda Double Float e recomenda Big Decimal Integy Long, né? Uma grande desmotivação pra não usar o Double Float, né? Porque ele segue o padrão I3E 9254, um número X lá, que esse cálculo de ponto flutuante tem algumas... No arredondamento, na representação, tem alguns pequenos problemas. Então, ele recomenda o uso do integer, né? Você, obviamente, vai ter que passar o seu dinheiro pra centavos. Ele é muito bom quando você precisa economizar memória, ele precisa ser mais rápido. No entanto, né? A chance de dar problemas é muito alta, né? E você não pode passar esse de 8K decimais. Eu usei um exemplo bem simples, que é o exemplo do produto, né? Então, eu tenho um produto, eu tenho um nome, eu tenho um dinheiro. Eu vou criar meu produto banana e macarrão. E ambos vão valer um real. Então, eu botei 100 centavos e fiz a conversão. Só que tem um pequeno problema, né? A gente trabalha com API, várias pessoas lidam com o nosso código. O que acontece é simplesmente esquecer de converter isso pra centavos. Temos um pequeno problema aí, né? O que acontece simplesmente se eu quero botar o valor de 10 reais e simplesmente esquecer de colocar esse valor, né? Colocar apenas 10. Então, vai ser um grande desastre, né? Apesar de ser mais rápido. E a gente tem uma simples regra, né? De API, quando a gente faz API e desenvolve API, é tudo aquilo que você tem que lembrar, você simplesmente esquece. Então, se sua API não te amarra dessa maneira, existe algum problema na sua API. Então, outra solução, talvez uma das melhores que o Josh deu, foi usar o Big Decimal. Então, você tem o maior controle, ele acaba sendo mais intuitivo, né? Obviamente, tem um pequeno problema que acontece muito. Quando você dá o New Big Decimal, passa um Double. Então, ele pega aquele valor e vai representá-lo no Big Decimal. Então, se você dá o New Big Decimal 0,1, ele vai ter aquela representação lá embaixo. Então, você vai ter esse pequeno problema aí. Gerar uma futura dor de cabeça. Então, vamos evoluir nosso código. Tem o nosso produto, né? Tem o nome, tem o Big Decimal. Ufa, né? Resolviu o meu problema. Mas vamos imaginar, né? Que, obviamente, ele está trabalhando, todo mundo conhece a orientação a objeto, conhece a DDD, né? E vamos colocar um pouquinho mais dificuldade, né? Vamos trabalhar com internacionalização. Essa informação tem que sair na tela de alguma forma. Então, obviamente, o dinheiro não é 10 e o dinheiro também não é reais, né? O dinheiro é formado por dois campos, né? 10 reais. Então, a gente vai ter que informar essa informação de alguma forma. Como que a gente faz? Então, o tipo mais comum, né? Existe você ter um atributo moeda e um atributo dinheiro, né? Só que imagine que esse projeto vai ser internacionalizado. Então, começamos a ganhar nosso primeiro problema, né? Porque, como é uma variável string, a mesma forma que eu posso botar real, eu posso botar banana, eu posso botar lápis, eu posso botar qualquer tipo de coisa. A variável string não vai ser responsável por tratar esse tipo de coisa. Então, a segunda solução, né? É um enum chamado moeda. Então, você vai estar lá real, você vai ter dólar, você vai ter euro. Só que tem um pequeno problema, né? Você vai ter que expor isso de alguma forma para a tela. Seu enum vai ter que começar a ficar muito rico. Por exemplo, o real vai ter o R-Cifrão, você vai querer usar o currency code, né? Então, o seu enum vai ter que começar a conhecer o ISO 9002, né? Que é o ISO de internacionalização, e aí, né? Quão rico vai ser o seu enum? Então, para resolver um pouco isso, eu vou dar uma canja, né? Existe no Java D do Java 1.4, existe a classe currency. Java U2Currents, que pode te ajudar dessa maneira. Você pode passar o loqueio ou o BRL. Mas imagine que você está trabalhando em um projeto internacionalizado, beleza? Então, obviamente, antes de você realizar alguma soma, alguma coisa do tipo, você tem que verificar se o celular e o notebook são da mesma moeda, certo? Então, eu tenho um celular, eu tenho que verificar se as moedas são exatamente as mesmas. Claro, sejam exatamente as mesmas, eu vou realizar o somatório. Se não, eu vou lançar uma exceção, eu vou realizar um tratamento, né? Imagine que eu vou comprar um celular na Europa, que o valor é em pounds, e vou comprar um notebook nos Estados Unidos. Obviamente, se eu somar mil euros com dez dólares, não vai dar dois mil reais, né? Então, eu tenho que necessariamente realizar a conversão. Só que tem um problema, né? Repare que eu estou... Imagine que eu vou criar lá o meu carrinho útil, né? Carrinho service. Eu vou ter que ter essa regra. Só que imagine que eu vou ter mais e mais regras sendo utilizadas. Então, o que é que eu faço, né? Qual a grande sacada que o mercado acaba utilizando algumas vezes? É utilizando esse grande benefício das classes utilitárias. Então, eu começo a criar minhas classes úteis. Então, se eu tiver o meu carrinho service, se eu tiver meu produto service, eu centralizo o meu código em um único ponto, né? E realizo o somatório. Só que tem um pequeno problema. Vocês conseguem ver esse problema? Eu falei no último slide. Quem me garante que eu vou usar essa classe utilitária? Você vai esquecer. Eu vou ter que lembrar, né? Tudo aquilo que eu tenho que lembrar? Não é bom, né? Então, isso demonstra que minha API não está legal. Justo? Então, outro grande problema também é... Imagine que agora, né? Tudo envolve dinheiro, né? Então, eu posso ter um produto, eu posso ter uma assinatura, eu posso ter serviço, eu posso ter imposto de renda, né? Eu posso ter vários tipos de coisas. O que eu posso fazer? A primeira solução é criar classe utilitária para todo mundo. Ou pior, né? Eu quero ter um money use, um money utilitário, que eu vou passar quatro variáveis. Um currency, o valor da moeda, o currency B e o valor da moeda B. Então, eu vou estar passando quatro variáveis para fazer esse tratamento. Então, se todo mundo aqui chegou a ler o Clean Code... Então, o Clean Code é um livro muito legal. Então, o que ele fala, né? Que o número de variáveis de uma classe de parâmetros é importante. Então, o número ideal é nenhum parâmetro. Então, mas se você chegar a três, tem um problema. Se você chegar a quatro, reveja seu conceito de orientação a objetos. Basicamente isso. Então, é até uma pergunta, né? Repare que nesse momento aqui, com as classes utilitárias, eu vou ter que lembrar sempre de chamar esse cara, né? A outra pergunta, é a responsabilidade do produto saber tratar dinheiro? Eu tenho meu produto banana. É a responsabilidade da banana saber tratar dinheiro? É a responsabilidade da assinatura saber tratar dinheiro? Não, né? Então, tem uns dois problemas aí, né? O primeiro é, eu tenho que lembrar de usar alguma coisa. E eu vou ter que expor essa cara de alguma forma, né? Então, faltou encapsulamento nesse design? Faltou? Então, se a gente for dar uma olhada no conceito de orientação a objetos, né? Qual a grande sacada de encapsulamento? É basicamente eu esconder algumas informações para que evite alguns acidentes. Então, no meu caso, com essas duas variáveis, eu simplesmente posso somar, sem verificar a moeda, e bum, acontece um acidente. Então, um grande exemplo legal, né? É o caso da cafeteira. Engraçado que eu não bebo café, mas eu gosto sempre de repetir esse caso. Porque imagina o seguinte, eu tenho uma cafeteira que tem três botões. Um que esquenta a água, um que coloca o café, um que gera o café. A pergunta é, é um bom produto isso? Vale a pena? O que aconteceria se eu esquentar o café se não tiver a água? O que acontece se eu gerar o café sem ter o grão do café? Então, você está deixando a responsabilidade para o cliente fazer esse tipo de coisa. Você está faltando encapsulamento. Então, reparem que encapsulamento não restringe apenas a getter e setter, né? O mau design gera a falta de encapsulamento. Isso acontece em Java? Bom! Então, o exemplo anterior, né? Outro exemplo clássico que eu gosto de dar é a interface relatória, né? Eu tenho o meu header, eu tenho o meu body, o meu footer. Eu vou ter uma instância relatório lá, né? E eu passo a relatório para o cliente. O que acontece se eu trocar a ordem? O que acontece se eu esquecer de chamar o header? Eu tenho que lembrar e chamar o header? O que acontece daquilo que eu tenho que lembrar? Eu esqueço. Então, não seria muito melhor se o meu cliente não tivesse o método imprimir e a minha implementação se fizer o seu tratamento? Então, isso é o código que eu chamo de código pegadinha do malandro. É aquele código que você deixa de maldade para o seu colega programador, né? Aquele código que... Ah, você tem que lembrar. Ah, você esqueceu de fechar a transação. Cara, alguma coisa está errada com o seu API. O seu design está errado. Então, outro problema é a orientação objeto, né? Você traz uma responsabilidade muito alta para um produto, para um serviço que não é a responsabilidade deles. Vocês concordam comigo? Então, seria muito melhor, né? Se a gente simplesmente tivesse uma interface relatório que ele fosse imprimir e o cliente simplesmente chamasse o botão imprimir, né? Uma coisa que o Steve Jobs, né? O pessoal da iOS fala muito, né? Que o menos é mais, né? Aquele único botão faz tudo, né? O que acontece se tivesse um botão no iOS de autodestruição. Faria sentido? De que não, né? Então, a grande sacada de uma API, né? O pessoal que é arquiteto, o pessoal que é engenheiro, né? Engenheiro de software. É construir uma API que não dê problema de dar erro, né? Então, se você construir uma API que o cara tem que lembrar de alguma coisa, sua API tem algum problema. analise direito aí o consultorio de orientação objeto, analise muito bem aí o seu código. Se você faz um código que nem tinha se dar problema, você escapou a responsabilidade de transação, seja o que for, para fora, você perdeu o encapsulamento, você perdeu a responsabilidade única, né? Do seu objeto, seu objeto, além de ter uma regra de negócio, vai ter que fazer alguma regra de infra, alguma coisa do tipo. Então, isso é um problema. E você deixa aquela grande pegadinha do malandro para o seu colega. Então, toma cuidado. Então, a gente vai pesquisar, né? A gente vai ler várias referências. Então, esse é o livro mais famoso. Acho que todo mundo já leu. Se não leu, vale a pena. Não somente o programador já. Vale muito a pena ler esse livro. Ele fala muito de boas práticas de programação. Lembrando, né? É que ele não somente foca em Java, né? Então, por exemplo, o número de parâmetros, né? Quatro parâmetros de um método é complicado e por aí vai. Eu sei que código limpo é subjetivo. Inclusive, no primeiro capítulo ele fala, né? Ele pergunta várias pessoas o que é código limpo. E cada um responde de maneira diferente. Inclusive, se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, né? O pessoal que está online. Cada um vai falar de forma diferente. Mas uma coisa muito legal no capítulo 7 é que ele deixa clara a diferença entre estrutura de dados e orientação a objeto. A principal diferença entre orientação a objeto e estrutura de dados é que o objeto expõe o comportamento e expõe os dados. Então, no nosso caso lá, quando a gente trata dinheiro com big decimal ou alguma coisa do tipo, a gente perde o encapsulamento, a gente perde a responsabilidade, a gente não trabalha com orientação a objeto, ou seja, está tudo errado, né? A gente faz uma API pegadinha do malandro. E quando a gente cria muito classes utilitárias, existe um problema muito grande, primeiro, de o cara esquecer, segundo, de que alguma coisa está errada, né? Então, por exemplo, eu tenho que chamar aquela classe, eu tenho que chamar aquela classe utilitária. Será que a regra que está naquela classe utilitária não deveria estar no objeto? Então, continuando lendo nossos materiais, nossos livros, né? Então, tem o grande material do Foller sobre quando criar uma responsabilidade, né? Então, a grande maneira dessa responsabilidade não escapar por um objeto é que o dinheiro seja um objeto. Eu garanto também que eu respeito o Clean Code, né? Porque, com a minha variável do tipo dinheiro, o que eu vou expor é um comportamento. Não vou ter que criar uma classe utilitária para fazer esse tipo de coisa. Então, e outro tipo de... E outra grande razão é que o tratamento agora não vai ficar mais no produto, né? Vai ficar na classe dinheiro. Então, não corre risco do estagiário ou alguém esquecer de chamar aquela classe utilitária. Justo para vocês? Pensando em estratégia de se criar uma variável dinheiro. Eu quero agora, pensando... Eu quero fazer uma variável dinheiro. Qual a melhor estratégia para fazer isso? Vale a pena criar uma classe que é StandBigDecimal para vocês? Quem acha que sim? Quem acha que não? Levanta a mão. Quem não acha nada? Quem é da operação? Quem é da operação? Então, repare que eu criei o meu valor, né? Criei a minha classe mono aqui, StandBigDecimal. Centralizei o código de uma certa maneira. Mas, será que isso valeu a pena? Usar herança é para economizar código? Alguém ainda acredita que usar herança, quando você estende de alguma forma, é apenas para economizar código? Qual a grande motivação para se usar herança? Então, é um exemplo bem esdrúxulo, né? Para quem acredita que herança é para economizar código, eu tenho o meu mar, minha classe mar, ele tem sal, obviamente, e tem um biscoito que também tem sal, tem biscoito salgado. O que eu faço para economizar código? Eu estendo do mar. Será que isso realmente vale a pena? Será que eu não perdi um pouco de semântica, né? Dizer que um biscoito é um tipo de mar? Só para economizar um pouco de linha. Então, uma dica, né? Não vou falar muito de... Então, uma grande dica, né? Para a questão de semântica, né? É você usar o tipo E1, né? Então, por exemplo, né? O biscoito não é um tipo de mar, né? Então, a herança já quebrou aí. De repente, valeria um pouco mais o conceito de componentização, né? O tem um. Então, o biscoito tem um sal. Então, realmente, você criar, componentizar esse tipo de coisa. Não vale a pena a discussão agora entre herança e componentização. Mas, fica a dica. Outro grande problema, né? De quando você usa herança de maneira louca, é que você pode estar aportando um bug para você. Então, vamos imaginar que a classe pai tem um bug ou tem um comportamento. O filho vai herdar esse tipo de coisa, né? Será que isso vale a pena? Obviamente não. Então, a melhor estratégia, de repente, né? Outro problema é que, de repente, você tem alguns métodos que você tem no pai e que você não quer que o filho exponha ou você quer esconder no filho. Só que o método na classe pai já é pública. Então, você vai acabar expondo. Você vai estar também escapando negócio. Vai estar faltando com o encapsulamento. Então, com a monetização nesses casos é muito melhor, né? Então, por exemplo, né? O mar não é um biscoito, né? Mas o mar tem sal. Então, você colocar um tipo sal lá para monetizar vale muito mais a pena tanto de negócio tanto de semântica, né? Então, o cara quando olhar aquilo lá, né? Não vou falar agora aqui mas também tem um livro chamado DDD que é você levar o negócio para o seu código vai ser muito mais semântico inclusive você sentar do lado com alguém de negócio e começar a explicar a regra de negócio. Então, obviamente, né? O dinheiro ele não é não é um valor. Ele tem um valor e tem uma moeda. Então, você componentizar nesse caso é uma melhor estratégia. Então, no meu caso aqui, né? Eu tenho o meu produto banana ele vai ter um valor X e a barca X vai ter um valor Y eu vou realizar o somatório e obviamente o dinheiro vão ter os comportamentos capsulados eles vão verificar se são da mesma moeda se não vão lançar uma exceção e por aí vai. Só que, obviamente, né? Outra prática boa prática de programação inclusive do livro Programador Pragmático, né? É que não vale a pena reinventar a roda, né? Se já existe alguém que faz isso por que não utilizá-la, né? Por que não contribuir com isso? Então, pensando pensando nisso, né? Esse cara aí cujo nome eu acabei de esquecer agora você lembra, Bruno? Esse cara aí que o Bruno acabou de falar ele tem um blog muito legal, né? Do Jordan, né? Ele foi um dos criadores do Jordan Time que se tornou a especificação 310 que entrou no Java 8 ele é um dos fundadores do Jordan Money que a ideia é que se tornou a especificação 354, né? Final Draft certo, Bruno? E a ideia é que ele entre ou no Java 9 ou no Java 10 por favor não me impressione em relação a isso então eu tenho meu dinheiro lá um exemplo legal meu currency unit eu tenho minha moeda eu tenho dinheiro o dinheiro tem os dois valores eu consigo fazer algumas operações básicas não vou falar muito agora aqui e pensando nisso já que está todo mundo fazendo um tipo de variável dinheiro um API dinheiro por que não centralizarmos? Por que não padronizarmos esse tipo de coisa, né? então com essa motivação se criou a Mono API que é a especificação 354 ela tem algumas coisas muito legais ela tem inclusive duas implementações você também esqueceu o nome do outro cara lá o nome dele é Anato valeu, Bruno ele é o cara do Credit Suisse né? então não foi assim quem está fazendo a especificação de Mono começou com os bancos então que eles mais usam? nós em segundo então então eu posso criar uma interface representando vocês está lá o Otávio eu tenho minha interface eu tenho algumas implementações do tipo para representar o dinheiro eu tenho o currency unit para representar o dinheiro que é composto de moeda e valor eu tenho uma monetária maior que tem basicamente três implementações vou falar isso na parte mais legal da apresentação eu consigo fazer algumas operações como somar subtrair dividir outro ponto importante que ele é um objeto imutável então quando eu somo dois valores ele vai gerar um novo objeto eu tenho algumas operações simples tá? se é maior se é menor se é igual se é positivo se é zero e por aí vai eu consigo recuperar o valor para algum tipo que o JDK implementa então posso recuperar nome velho para Big Décimo para LintG Long por aí vai eu consigo formatar esse cara printar na tela é importante e sim já que é uma API que vai trabalhar com com Mono API que é uma API que vai trabalhar com Java 8 ou Java 9 ou Java 10 ele tem que estar preparado sim para para outstream para trabalhar com interações vou mostrar isso no código tá acabando tá acabando eu prometo eu consigo fazer mix eu consigo fazer filtrage consigo fazer sorte a partir do dinheiro consigo fazer mapeamentos consigo fazer obter informação sumarizada do dinheiro que é informação sumarizada eu dado uma lista de dinheiro dado uma coleção de dinheiro eu consigo pegar o valor mínimo o valor máximo pegar a média pegar o número de elementos consigo aguprar isso a partir da moeda e obviamente o grande legal é que como eu falei eu exponho o comportamento então dado um dinheiro em dólar e um real quando eu fizer o somatório ele vai dizer que houve um erro você deveria converter antes então para isso também existe a interface Exend Rate Provider que basicamente é uma interface que vai fazer Exend Rate conversão de moeda conversão de moeda então eu tenho basicamente duas implementações que é o Europe Central Bank e o International Monetary Fund obviamente não existe só a String existe um menuzinho que facilita muito nossa vida que poderia ser adicionado no Banco Central do Brasil por exemplo ele pode adicionar outras e vai lembrar também que é uma interface então para e pede que o Serpro também implemente uma espécie de cotação e trabalhe com isso obviamente eu posso por exemplo fazer a ordenação a partir da cotação então dado uma lista de 7 euros 9 reais e 8 dólares o menos valioso vai ser 9 reais o 8 dólares e 7 euros porque o dólar é mais caro está um pouco antigo o slide desculpa como vocês podem ver eu consigo fazer a conversão no tempo de coleção também consigo sumarizar e já converter e eu já cansei de falar não sei vocês mas vamos agora mostrar um pouco de código como está meu tempo não, tranquilo está tranquilo fico com medo quando as pessoas falam está tranquilo até 12h20 perfeito obrigado deixa eu tentar aqui então assim acho que a importância da API de dinheiro e moeda foi uma API que o Soljava se interessou desde o começo o Otávio é o coordenador do Soljava dentro do JCP que está cuidando de dinheiro e moeda ele fez parte dessa explicação tem o código dele que descreveu e tudo mais porque é um assunto que é muito importante para o Brasil os grandes usuários de Java no Brasil são pronto fala mais alto acho que não vai não sei se está pegando mas os grandes usuários de Java no Brasil os bancos são todos pesados usuários de Java o governo brasileiro vocês aqui do certo são pesados usuários de Java então a gente tem muito uso de dinheiro e moeda em várias aplicações importantes brasileiras então a Caixa Federal Banco do Brasil Itaú Bradesco todo mundo vocês aqui com imposto de renda e todos os seus tratamentos de centenas de aplicações que tratam com dinheiro e tudo mais então para a gente a gente considerou que era um assunto super importante e a gente vem acompanhando e participando dessa especificação desde que saiu beleza a previsão você falou que é Java 9 e Java 10 mas também tem uma ideia de prazo a pergunta é sobre a previsão a ideia é que ela entrou no Java 9 no Java 10 mas ela já está pronta no GitHub e no Maven então basta você dar uma olhada lá baixar o projeto do Maneta ela é uma API que você pode usar no seu projeto hoje e ela vai ser forno ela pode ser forno na 9 e 10 e hoje ela funciona na Java 7 a Java 8 isso ela tem um backpart para o Java 7 perfeito desde o Java 7 você já pode usar essa API com todas as características aí no seu projeto então no projeto hoje por exemplo hoje o imposto de renda está exigindo Java 7 quando você baixa o imposto de renda ele roda o Java 7 então o imposto de renda por exemplo provavelmente tem algum tipo de administração de money que foi feito pelo CERB mas que poderia ser migrado para uma coisa mais padrão que tem uma série de facilidades e vantagens agora uma coisa muito interessante que acho que o Otá vai mostrar agora que é o uso de Lambda e uso das novas collections de Java que eu acho que aí você precisa ir no Java 8 não no caso da API de mãe mas no caso do CERB que ele vai mostrar aqui agora beleza então a primeira coisa do dinheiro como eu falei eu tenho que fazer a moeda então para representar a moeda eu tenho essa interface beleza então eu tenho basicamente duas maneiras de criar moedas a primeira delas é usando o loqueio a segunda delas é deixa eu reescrever esse método aqui dólares e real a segunda dela usando o código da moeda então aqui loqueio S ele vai criar dólar se eu passar BRL ele vai criar real então eu vou dar um system alt println eu vou ter o dólar e vou ter o real aqui opa chip f10 então ele deve printar o dólar e o real dólar e real perfeito então tão logo eu tenho minha moeda eu vou ter o dinheiro que o dinheiro é é monetário amount que é a interface eu tenho basicamente três implementações a primeira delas é o money que é a tradicional basicamente ele armazena o currency unit e o big decimal a segunda implementação é o fast money opa funciona fast money que basicamente ele armazena um long cujo número de 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 cada decimal não pode passar de 5 vale lembrar que ele representa tudo em centavos só que a grande vantagem é eu posso passar aqui por exemplo um valor quebrado e minha classe sim não meu cliente não meu produto vai tratar isso pra mim então então se eu por exemplo criar uma classe de produto eu vou botar monetário amount se precisar ser muito rápido eu crio isso então basicamente quem deve se preocupar com isso é o meu dinheiro e a outra é o rounded money que é basicamente vamos imaginar que isso é muito comum no banco suíço que eu tenho que fazer algumas operações e pra cada operação monetária eu tenho que fazer algum tipo de arredondamento o pessoal fez sim acho que aqui também é assim né então então eu tenho esse rounded money que eu posso passar o valor a moeda e o tipo de operação que eu quero fazer então esse cara é o monetário operator então como ele é um monetário operator ele é um interface que tem um único método e sim no Java 8 se ele é um interface que tem apenas um único método ele é um cara de lambda deixa eu ver aqui se alguma coisa errada tem razão Bruno obrigado vamos ver com o CC ai caramba acho que ele por algum motivo minha Eclipse não estava funcionando minha ideia não estava funcionando com o Java 8 que engraçado mas vou deixar aqui mas não é verdade então por algum motivo não funciona esse aqui mas funciona acredita em mim basta ter um ID atualizar o projeto ele vai funcionar tranquilamente então dado aqui que eu tenho meu money eu consigo realizar algumas operações com ele então por exemplo vamos imaginar aqui que eu tenho tudo bem tudo bem desculpa entendi entendi então uma moeda dois tem um real então eu consigo fazer por exemplo realizar o somatório ele vai verificar se são da minha moeda sim ou não eu consigo subtrair algum valor e por aí vai então meu tempo vou deixar algum tempo para perguntas é de fato ganhei licença ontem resolvi usar a ideia hoje como vocês podem ver ah não vou usar outra ideia vai desistir desistir vou usar Eclipse o certo é você usar Eclipse é o centro de software livre agora você fala assim olha como nós estamos aqui mostrando que a IDE proprietária não funciona a IDE livre é muito melhor pode colocar o demosele aí se você quiser você só tentou usar a proprietária só para mostrar que não vale a pena não é isso? exato boa Bruno vou aumentar apenas a fonte aqui deixa agora ficou grande para todo mundo enxergar agora sim eu espero que a IDE não vai me deixar na mão ou ninguém viu isso então agora sim vamos ver olho no lance funcionou então eu posso agora dar o meu round de mão ah essa aqui é a lambda né então eu defino a entrada dentro da minha entrada eu vou retornar alguma coisa no meu caso aqui eu vou retornar apenas a própria a própria saída né o lambda é quando você você transforma uma função de primeiro nível no fundo você é uma variável você está colocando na variável do operador uma função que é recebe m devolve m podia ser devolve m sobre 2 por exemplo devolve m mais 1 então assim então na verdade essa função recebe m devolve m é que você vai passar agora para todas as funções de subtração e tudo mais então ele vai usar aquela função para o arredondamento então toda vez que ele fizer algum arredondamento ele vai usar aquela função não sei o que você fez ele vai multiplicar mas basicamente isso esse é um bom arredondamento esse aí pode colocar essa conta você pode diminuir um pouquinho beleza ficou muito grande não na minha conta não do débito do crédito diminuir acho que 18 está bom se se eu consigo fazer qualquer tipo de operação agora eu vou falar um pouco das APIs de stream acho que é o mais que a galera faz tudo bem tudo bem eu farei isso agora bota ali atrás o que você tinha feito ali só não tem isso então dado o meu ar eu vou vou somar outra variável ar vou usar essa daqui mesmo vou somar aqui vou dar um sysout esse está vamos ver agora vou dizer aqui que tudo errada desculpa galera eu vou usar um mais fácil já tem pronto é hoje não é o meu dia as ds resolveram não funcionar hoje vou fazer um round basicamente arredondar a parte da moeda dinheiro espero que agora ele deve funcionar perfeito o que acontece existe algumas maneiras de eu printar esse valor então vou botar um valor menor aqui por exemplo posso pagar esse cara aqui existe o default format com que eu posso uma maneira legal de fazer printar esse dinheiro acho que não vai dar tempo de fazer isso eu quero mostrar outras coisas mas um ponto legal é que está sendo feita uma documentação muito legal sobre monetária mount para esses recursos um outro recurso muito legal é dado alguns valores eu consigo fazer algum tipo de coisa por exemplo filtrar eu consigo reduzir eu consigo mapear esse cara então vamos dizer aqui que eu tenho dado esses dois valores eu quero reduzi-lo para um único valor então existe uma classe chamada monetária functions esqueci o n e que eu tenho algumas funções entre elas realizar o somatório então ele vai me retornar aqui um optional que é o padrão das interações então no caso aqui como eu sei que ele vai sempre retornar algum valor eu vou dar diretamente um get e printar esse cara na tela é meu sinal ficou um pouco grande então vou executá-lo agora beleza então repare que eu tenho dado dois valores de 10 reais eu reduzo esse cara para um somatório e ele vai me retornar um valor de 20 reais então obviamente eu tenho algumas outras funções só explicando stream stream é uma estrutura de dados que você tem uma sequência de objetos basicamente o stream você consegue fazer uma série de filtros e operações no stream então você consegue fazer uma operação de reduzir para um valor só mas você pode fazer filtros e gustos etc é bom para quando você tem um conjunto grande porque ele podia ter usado o ad que é muito mais simples é para dar isso você tem que imaginar o seguinte que você tenha por exemplo uma lista de 10 mil valores 10 mil valores monetários aí você quer por exemplo eu quero somar todos os valores que são em reais e dar qual valor tem aí o stream vai filtrar os que estão em reais e reduzir somando todos eles por exemplo não tinha visto essa comparação mas é uma boa comparação é no mínimo você faz o grepe aí tem o resultado depois outro aí você vai filtrar até chegar isso é mais ou menos o que está fazendo ali só que em vez de um grepe ele está fazendo operações então você pode por exemplo fazer operações digamos assim você viu que um dos exemplos que a gente tinha colocado antes ele faz uma ordenação por valor considerando a moeda então na verdade o grepe que ele está fazendo ele está pegando o valor convertendo para uma moeda padrão para poder depois ordenar então tem programação no meio o stream do 1.8 da 1.8 isso é semelhante o guava a parte collection do guava é isso para você filtrando filtra lista vai encadeando a estrutura chega a ser bem semelhante o que acontece na stream é que ele cria um conceito de pipelines então ele só vai executar de fato quando for realmente necessário ele executa isso ele tem algumas otimizações inclusive o warm up inclusive você pode usar recursos como title compilation para que ele consiga executar mais rápido então outro ponto legal também é que eu consigo por exemplo otimizar obviamente não é bom se eu contar com a nota vm para fazer isso mas imagine que eu vou filtrar e vou fazer o sort obviamente vai ser muito mais otimizado se eu eliminar os elementos e farei o sort depois então se tiver misturado a ideia é que o próprio analisador do stream analise esse tipo de coisa e execute então é uma coisa que o stream fez é que ele está muito mais integrado para a linguagem já então tem questão na própria máquina virtual para facilitar tudo isso isso e outro lance do stream também é que ele já é ele tem integração com todo tipo de collection então por exemplo arrays arrays as list posso botar valores aqui money e money2 e aqui eu posso chamar o stream sem ter nenhum problema seguir minha sequência não preciso quebrar compatibilidade para usar o stream então se a gente já trabalha com list as coleções por aí vai então não tem nenhum problema de você usar o ponto e continuar brincando com o stream sem quebrar nada acho que de importante foi isso tem muito mais desculpa pode falar aí o que me chamou atenção foi a questão da conversão até com esses fatores serem bem voláteis aí aí como é que é que nem se eu fazer uma conversão hoje vai ser um valor da manhã geralmente seria outro daqui uma hora outro não sei isso é bem voláteis aí como que essa API essas informações ele tem que pegar na hora ele é considerado uma API do exchange rate então ele varia muito do que você quer como eu mostrei aqui existe algumas estratégias de exchange rate os dois primeiros ele basicamente tão logo ele levante a aplicação ele já vai recuperar aquela informação da internet a ideia é que são serviços o que você está usando dentro da aplicação lá isso aí vai interpretar você está precisando você vai fazer uma conversão aqui tem uma conversão aqui no meio do código que é de real para dólar isso aí você vai escolher o tipo de estratégia né aí se é o Iro percentual bank IMF né ou então que sabe no futuro próprio Brasil é e outro ponto é que nem sempre eu preciso buscar mais recente imagina que eu quero buscar a cotação nesse caso aqui de 90 dias atrás então não era não era necessário ou então eu quero buscar a informação de 2002 sei lá de 2005 então isso varia muito estratégia para estratégia mas sim você inclusive pode definir uma estratégia por exemplo de que a cada 10 minutos ele vai lá e carrega novamente as informações porque a cotação varia muito né ou então para cada vez que você solicitar a cotação você vai lá e busca novamente o valor da cotação isso é uma casa de câmbio essas duas estratégias aí são o Banco Central Europeu certo e o IMF de onde que é é a Internet ou não o Monetary Fund são duas instituições que dão tem um web service da vida aí que te dá a cotação atual e tudo mais já integrado já integrado exato então você pode você pode estar usando esses ou você pode adicionar o seu próprio e aí você poderia ter uma implementação não sei se tem uma implementação dessa uma implementação que seja um valor fixo não ele sempre busca isso por enquanto sim no máximo é o incidente aqui o incidente basicamente verifica se são iguais e mantém se foi diferente agora no fim aí internamente lá ele usa aí eu reparei ali que você define algumas estratégias você falou flash money e tal aí por trás ele vai usar um integer para guardar o valor ou o big decimal ou isso isso não vai fugir disso no fim você escolhe essa implementação no fim você vai escolher essa implementação ou você pode criar a sua própria afinal interface sobre isso direcionar as condições no big decimal tem uma coisa que eu estava me perguntando gente uma vez apesar de trabalhar um certo para usar dinheiro nos programas mas uma vez eu fiz uma aplicação de simulamento de financiamento que era valor pouco por pouco tempo mas mesmo assim em um ano depois de fazer as contas somava as parcelas dava uma diferença de um centavo do jeito que eu fiz tipo o cara que paga um centavo a mais ou faltava pagar um centavo e como é pouca coisa acabei não resolvendo isso então quer dizer que a princípio a API em si não vai ter nenhuma facilidade para resolver esse tipo de problema é talvez o que você precisa é o rounded money você criar uma estratégia de arredondamento ou desprezar tem várias estratégias de arredondamento em que você tem que depender cada banco instituição tem a sua estratégia porque assim você tem por exemplo tem estratégia que se for até 0.5 arredonda para baixo porque assim no fundo era a última casa então você tem lá 5 casas decimais no cálculo e aí a última casa é 4 aí você arredonda para baixo se a última decimais for 5 ou acima arredonda para cima então tem tem umas 5 ou 6 estratégias padrões que cada que cada banco ou né utiliza inclusive qual a casa que você vai fazer isso a partir de 10 é porque arredondamento é uma coisa muito é uma questão em termos de dinheiro dependendo do seu volume se você estiver no milésimo você tem que trabalhar 10 casas ou 5 ou 6 ou 3 casas para baixo para você chegar naquela e arredondar correto se você trabalhar naquela casa que você vai arredondar a gente já sabe que vai dar errado você já está errado você tem que trabalhar casas antes então é uma estratégia dos bancos ou nós do governo para que também você tenha dinheiro e na verdade isso é um padrão no fundo assim você tem que seguir o padrão do que quer ser tem as leis então a legislação a legislação a padronização brasileira da Febraban não sei o que tem que descobrir assim eu não sei dizer qual que é mas com certeza a Febraban diz o seguinte olha a conta no banco não sei o que é arredondada na quinta casa decimal com a estratégia blá 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 então assim essas estratégias todas estão implementadas você só precisa descobrir qual é a estratégia para a sua aplicação todo ano eu vou ter que usar um round money não é um round money não round money é a implementação você vai criar uma ultracutilização da interface é como por exemplo quando você cria lá o seu array list o seu dá o get list lá você não dá normalmente o get implementação exatamente então essa é a mesma perguntinha essa parte que aí você falava de Java 9 as coisas do futuro de Java e olhando essa parte de dinheiro essa hora que dá muita falta de uma coisa que não tem Java que é muito polêmico que é a sobrecarga de operadores você poder fazer dinheiro mais dinheiro usar o símbolo mais porque ele fica muito feio com Zed e tal isso ainda não é uma coisa tem vários lados muito lados ruins disso mas esse seria o caso que pareceria que seria muito legal se tivesse sobrecarga de operadores sobrecarga de operadores é um assunto que é em discussão desde o Java 1.0 acho que é uma das maiores discussões qual é a grande vantagem sobrecarga de operadores você cria dois objetos tipo posição geométrica você soma aí você vai lá e vai olhar ele vai somar x com x e com y essa parte bonita números complexos por aí vai qual é a parte complicada você pode não saber de onde está vindo aquele cara se você não tomar cuidado você pode é uma chance da erro muito mais alta do que dar certo então é uma decisão muito grande em relação a isso isso vai facilitar o dificultado do desenvolvedor Java alguém aqui já trabalhou com C? que na verdade sobrecarga de operadores é o seguinte qual é a discussão sempre foi em Java que na verdade existem algumas situações que não são muitas onde a sobrecarga de operadores seria excelente essa é uma exatamente o que está lidando com dinheiro essa seria uma mas provavelmente todas as outras não fazem muito sentido então a questão é como é que você adiciona alguma coisa que faz sentido em poucas situações entendeu? então assim na verdade o que poderia acontecer em algum momento é alguém fazer uma linguagem uma linguagem dedicada só para lidar de dinheiro por exemplo certo? uma SLR da vida assim que você faça só para lidar com o dinheiro e que ela lidasse só com isso é uma possibilidade é que assim quem trabalha com C sabe o que você tem sobre a carga de operadores sabe como isso pode ser legal como isso pode ser horrível destruir seu fim de semana por várias vezes então assim é um assunto muito delicado tem discussão a isso uma das coisas um dos objetivos básicos de Java é que seja uma linguagem que seja acessível ao maior número possível de desenvolvedores assim a gente sempre fala isso é a mensagem a gente fala desde que Java surgiu versão Alpha a gente já falava nas palestras assim Java não é uma linguagem acadêmica é uma linguagem de produção porque assim em nenhum momento o pessoal fala assim ah mas o Lambda Java não tem bom para ter Lambda tudo bem mas assim até recentemente as discussões de Lambda de como implementar o que é melhor não sei o que nunca ninguém não chegou a um consenso então quando surgiram várias linguagens que testaram Lambda e assim o Lambda de Java hoje é muito melhor do que os que tem aí porque Java já passou vários anos aprendendo o que é que o que dava certo o que não dava certo então Java é uma linguagem assim olha tudo bem isso foi testado em várias coisas não sei o que isso dá certo vamos colocar né então sobre cada imperador não é uma dessas coisas que tá assim que várias né então assim acho que é uma que faz parte assim sempre em Java tá sempre por exemplo até o exemplo do Money mesmo você vê que quando o Otávio mostrou aí o Steve tá certo você já teve já tiveram várias bibliotecas de dinheiro que foram feitas várias tentativas vocês com certeza de vocês né vocês tiveram várias outras bibliotecas open source que surgiram e tudo mais a Joda Time é uma das que mais sobressaiu mas não é a única então agora que a gente já experimentou de várias maneiras diferentes vale a pena você pegar olhar tudo que foi tentado e padronizar né no caso do Steam também no Joda Time que agora tem o próprio responsável pelo Joda que ficou pela por conduzir a internalização e foi interessante acho que eu li em alguma revista que ele ah beleza a gente não vai usar aquele código aprendi um monte de coisa e reescreveu né refatorou fez um negócio mais porque aprendeu um monte com os meus eu achei legal porque ele é o pai da criança imagina que orgulho pegar ó agora meu código faz parte ele jogou de lado falou não vamos então fazer uma coisa com base mas ó tem os problemas e reescreveu e ficou um negócio legal e que vamos ver se mata esse assunto né é porque a questão é a seguinte eu sou muito fã desse processo de padronização porque assim por exemplo esse é um bom exemplo que você tinha várias questões de time então a biblioteca de date and time que está hoje no java 8 ela é melhor do que o joda time ela é melhor do que as outras porque foi uma discussão de várias pessoas um exemplo bem bacana chegou baseada numa evolução é então um exemplo e na verdade nesse caso foi o próprio Steve que trouxe a biblioteca ele que foi o spec lead durante bastante tempo tudo mais da especificação o Michael Santos aqui brasileiro foi o co-spec lead na ajuda time a gente teve um brasileiro que foi o co-spec lead mas um outro exemplo bacana o pessoal falava muito do hibernate acho que você deve usar o hibernate aqui então assim o hibernate que era a questão de mapeamento do objeto relacional e o hibernate foi um cara super importante no mapeamento do objeto relacional porque ele foi um projeto open source que popularizou o mapeamento do objeto relacional só que antes do hibernate você tinha vários produtos comerciais que faziam mapeamento do objeto relacional que custavam fortunas certo e que vários desses caras eram muito melhores que o hibernate porque já eram produtos usados há bastante tempo e tudo mais não sei o que quando a popularização que o hibernate trouxe para o objeto relacional aconteceu aí passou-se a ter discussão de vamos padronizar então para que a gente possa ter uma padronização e aí foi criado o JPA que é o Java Persistent architecture lá para poder você padronizar o mapeamento do objeto relacional e aí nessa discussão toda entrou a galera do hibernate entrou a galera do Toplink que é uma empresa que a Oracle comprou que era o melhor o mapeamento do objeto relacional na época e tudo mais e o resultado disso foi uma biblioteca que é um mapeamento do objeto relacional melhor do que o hibernate fazia e o hibernate passou a implementar essa API então na verdade é um processo que claro você tinha coisas que o hibernate trouxe que eram melhores do que o Toplink e o Toplink passou a suportar a mesma API então acho que esse é o objetivo e interessante que assim hoje em dia o Toplink continua existindo o hibernate continua existindo você continua tendo as várias implementações que concorrem umas com as outras é Otávio você terminou no caso opa ah basicamente falando é um pouco porque se você quiser passar mais alguma coisa porque a gente já tá na discussão aqui e aí a gente já abre aqui beleza basicamente já vai aberto porque a contribuição é bem vinda e basicamente isso mesmo então assim eu fiz uma coisa interessante pra gente falar viu Léo se você quiser você fala com o Otávio eu vou mexer nessa parte pra que era não não acho que isso é uma coisa muito bacana isso é uma coisa muito bacana pra gente falar a gente ainda tem essa discussão de ah Java é livre não é livre até foi engraçado que esses dias não sei quem publicou alguma coisa no Twitter sobre Java um cara respondeu assim ah Java é livre como ainda tem essa discussão mas assim acho que a gente tá aqui num espaço onde a gente começou essa discussão a discussão sobre Java livre começou no Brasil começou dentro do Fisley uma discussão que a gente fez muito forte tanto quando o Jonathan Schwartz na época que é o presidente da Sun anunciou a liberação do código Java ele foi entrevistado pela Dr. Dobbs e isso é uma revista que você pode achar online e perguntaram pra ele assim por que é que a Sun liberou a marca virtual Java como software livre e a resposta dele foi por causa do Brasil então eu acho que essa discussão é uma discussão importante a gente ter aqui eu queria que você falasse Otávio porque você é um cara a gente sempre falou sobre ser livre mas você é um dos poucos não é o único mas é um dos poucos caras do Brasil aqui que de fato abraçou essa ideia de Java ser livre e entrou no projeto quer dizer você hoje é um cometer do OproJDK explica pra gente como é que foi esse processo você teve indicação você é um cara que trabalha com uma grande empresa você é um cara que é controlado pela hora que a polícia tem cometer como é que funciona isso? um pouco da minha história eu gosto muito do C do C++ tanto por isso que eu não gosto de sobrecarga de operadores então um pouco a herança múltipla você não perguntou mas também não vale a pena colocar dá muita confusão eu queria contribuir com o projeto Open Source então basicamente eu comecei a contribuir com Java porque o pessoal do Linux não gostava de mim fazer alguma pergunta aí tinha sempre alguém Alex Thalman que dava aquela resposta muito grandiosa você vê que ele estava na lista do Kernel de Linus sim e aí sempre tem um aí eu queria aprender queria contribuir e então da mesma forma que o pessoal do Kernel rejeitou o pessoal do Java abraçou-me começou a ajudar contribuir então assim essas pessoas que a gente fala são super acessíveis o próprio Bruno Souza é um cara super acessível então ele me ajudou bastante dando dicas dando fala com fulano de tal fala com ciclano você vai conseguir e assim não trabalho para Oracle e acho super sim participar obviamente tem aquele aquela curva de aprendizado que é um pouco maior porque você não está trabalhando com o sistema você está trabalhando com a linguagem então tem um funcionamento diferente a literatura que você tem que aplicar é diferente mas sim é super acessível basta você realmente pegar alguns livros aí da sentar a bunda lá e começar a estudar SBT beleza? alguma pergunta? alguma dúvida? curiosidade? gente agora vocês querem fazer mais alguma pergunta tem perguntas para DevOps também então vamos começar a discussão aí então queria agradecer o pessoal aí que submeteu as perguntas que está participando até agora você quer colocar ali para colocar a gente ali no carinho só para a gente agradecer a galera ali ao vivo olha lá o Otávio engraçado que a gente tem assim você passa assim eu tenho um pequeno delayzinho mesmo aqui você levanta a mão é engraçado porque parece que não é você eu queria perguntar porque só queria agradecer todo mundo que está nos ouvindo Bruno Souza Otávio Santana que eu não sei se a gente não tinha se apresentado no vídeo mas obrigado pela oportunidade aqui para a gente aqui do Sou Java é muito bacana sempre estar aqui no Serpo o Serpo é um grande parceiro aí dessa discussão a gente acabou de falar de Java Livre é uma discussão que foi muito forte muita gente do Serpo nos ajudou bastante aí nessa discussão certo? então o Machado o Dave certo? o Serge então várias pessoas aqui do Serpo que estão nos ajudando há muito, muito tempo essa discussão então é sempre um prazer estar aqui discutindo o Java com vocês obrigado primeira pergunta é depois se a gente precisar de outras oportunidades com vocês aqui principalmente DevOps ou Java porque você tem desenvolvimento todo mundo a gente vem a cada 15 15 dias não toda semana agora toda quinta-feira a gente está propondo um momento ágil então a gente conseguiu trazer uma pessoa de fora mas no geral a gente mesmo se organiza e apresenta então se vocês puderem um dia voltar com certeza prazer você pode propor algum tema e a gente entra em contato ou você entra em contato com o Bruno beleza bruno arroba jarra man ponto com ponto bf a gente está nesse momento de transição a gente tem que implantar o ágil legal minha pergunta é do DevOps mesmo você falou uma coisa que eu achei muito interessante que é essa coisa de fazer um departamento para isso eu entrei agora no DevOps mas foi criado um departamento foi criado um futuro para isso mas na verdade cada um está numa área pessoal aqui na DE eu sou do centro de dados e tal mas nas experiências que você teve e do que você conhece dessa parte se isso se consolida como departamento realmente depois a gente vai embora porque é hierarquiza ou teve alguma experiência híbrida que funciona olha a gente a gente fala muito essa história até brinquei com aquela questão se você tem DevOps no título você está fazendo errado está certo porque na verdade o que não pode toda a história de DevOps é de fato você ter ou desenvolvimento e operações assumindo a responsabilidade então assim se você cria um departamento e o resultado disso é que desenvolvimento não tem mais a responsabilidade operações não tem mais a responsabilidade porque agora é responsabilidade do pessoal de DevOps você vai destruir o negócio e não vai dar certo então assim quando a gente fala de criar um departamento é porque assim é que se você for num nível extremo aí do processo de DevOps é que você não tenha mais departamento de desenvolvimento não tenha mais departamento de operações você só tenha um único departamento que faz as duas coisas então se você tem como objetivo chegar nesse nível você não ter mais porque assim quando a gente fala departamento nós estamos falando da hierarquia inteira então se você pretende não ter mais o vice-presidente de desenvolvimento não ter mais o vice-presidente de operações eliminar esses dois caras e você só tem um único chefe que vai cuidar das duas áreas ao mesmo tempo aí você teria um departamento de DevOps porque seria um cara só que iria cuidar das duas coisas eu sou muito cético em relação a isso eu sou muito cético em achar que duas áreas que são importantes politicamente importantes não politicamente do ponto de vista político porque nós estamos numa empresa do governo mas politicamente dentro de uma empresa são áreas importantes são áreas que tem objetivos diferentes porque assim não dá pra gente esquecer que do mesmo jeito que o desenvolvedor o desenvolvedor tem esse objetivo de ser mais ágil de ser mais criativo de colocar novas coisas no ar e tudo mais não dá pra gente esquecer que o pessoal de operações tem razão nas preocupações que tem e são preocupações diferentes quer ver um exemplo bem simples assim quando eu vim aqui eu sou um desenvolvedor certo eu falo de automação certo aí fui lá coloquei james eu até tento falar dos dois lados mas quando eu falo de automação eu estou pensando em automatizar um script pra subir um negócio numa máquina e tudo mais quando um cara de operações fala em operação ele está pensando em automatizar 50 mil máquinas diferentes então quando eu penso em automação eu estou pensando vamos colocar aqui num servidor de aplicação e tudo mais o cara de operações está pensando o seguinte não eu preciso ter um inventário de todas as minhas máquinas pra quando eu querer até os nomes são diferentes mas então você acha que não já existiu o papel DevOps? não bem isso não sou nem eu que estou dizendo essa frase se você tem o papel DevOps no seu título a única hora em que o título de DevOps pode encaixar de alguma forma é assim eu sou um consultor DevOps eu nem digo que eu sou isso mas esse poderia ser agora eu não sou tem gente que é mais radical se tem o papel DevOps está errado mas assim porque no fundo assim galera o termo DevOps está pegando então é óbvio que é muito bom associar você está certo então associe mesmo se tem problema mas sim mas o fato é que o termo DevOps é uma junção de dois departamentos então se você não junta dois departamentos e cria um terceiro está certo o que você vai fazer amanhã você vai fazer o dev devops está certo você vai ter o departamento dev departamento devops departamento ops você vai ter que criar uma junção do dev devops do ops que é business development então está vendo assim então na verdade eu acho que devops é uma série de práticas uma série de que você todo mundo tem que ser devops todo mundo tem que ser devops é uma cultura igual você falou vamos facilitar a vida vamos facilitar o relacionamento entre as duas áreas exatamente então eu acho que eu sou muito cético vamos criar um terceiro departamento que eventualmente esse terceiro departamento vai crescer tanto que vai matar os outros dois eu sou cético disso eu acho que o mais provável que vai acontecer é que você vai ter é aquela velha história que você fala assim ah puxa vida a gente tem um padrão aqui a gente tem 50 padrões de tomada então vamos criar um novo padrão de tomada para eliminar todos os outros a gente passa a ter 51 padrões de tomada é isso que vai acontecer vamos criar um departamento que vai eliminar outros dois vamos criar mais um departamento que vai existir os três entendeu então me preocupa isso porque a coisa mais importante é que cada um de nós assuma a responsabilidade que a gente tem que entregar esse negócio na ponta para o cliente e se a gente passa a pegar essa responsabilidade e joga para um terceiro agora a responsabilidade não é mais linha mesmo porque agora a responsabilidade é do terceiro então toma muito cuidado com isso porque a chance maior é mais acho que é mais produtivo que você tenha por exemplo estratégia de devops tenha reunião de devops que acho que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aquilo você não sou muito de ferramenta não é a opção de se abusar então os devops são menos de consultores para ajudar o pessoal a aprender mais ou menos porque assim teoricamente projeto estratégico exige a figura do devops então assim a gente tem um exemplo por exemplo projeto da Lindo não é estratégico e que ela falou eu preciso de um devops o Peter e tal vai ajudar a gente mas teoricamente ela não precisaria dessa figura que ela precisa de um desenvolvedor em operações e por que ela não precisa porque teria que estar intrínseco dentro de nós a nossa qualidade de produto todo ter esse pensamento de facilitação se todo mundo pensar assim realmente não precisa de fato de um devops e aí de um consultor de um apoio mas com foco de arquitetura acho que em cada caso é um caso eu estava em Brasília quando você apresentou estava naquela reunião a gente até discutiu isso lá nós fizemos uma série de práticas até para discutir melhor o assunto mas é que o Cepro ele já está aí numa cultura separada e realizada há muito tempo e realmente de uma hora para outra virar a chave é muito complicado e mexe coisas menores que isso já são complicadas uma coisa desse tamanho é muito mais complicado porque ainda envolve estruturas que hoje realmente não estão tão próximas como deveria então eu também concordo acho que a ideia é isso que a gente está tentando passar aí do grupo mas eu também entendo que isso é uma estratégia de a gente vamos dizer começamos agora em janeiro estamos engatinhando e foi uma estratégia e a todo momento a gente até discute isso olha está sendo acompanhado estão entrando novas pessoas principalmente pessoas que têm essa filosofia que até o último slide que você falou tem gente que não vai entrar então assim a gente precisa primeiro consolidar dentro de pessoas que têm interesse mostrar o valor porque aí você tem uma coisa mais sólida para ir sim agora pessoal vai ser tudo assim a gente viu que dá certo o caminho é esse esse é o objetivo lá na frente também não sei se foi uma boa estratégia não a gente está vendo que está caminhando está andando está tendo bons resultados mas a gente também entende que talvez ir para um outro lado porque está tudo junto não só o lance do DevOps como todo o lance ágil como um certo como um todo então está mudando que tudo que tem um processo repetitivo seja automatizado seja feito acho que o investimento está legal seria lógico interessante ter bem mais gente envolvida já com certeza mas eu também vejo que é um caminho sem volta porque você não consegue enxergar nesse pouco tempo a gente já está vendo muito benefício então assim realmente eu acho que é bem um caminho sem volta a tendência é que isso tomara que se espante a gente vai brigar para isso mas eu acho que tem coisa que não está na nossa mão pelo menos mostrar isso mas eu acho assim que a nossa mensagem da história do pirata do DevOps é exatamente essa você tem que fazer o que tem que fazer exatamente essa é a hora de ser pirata ou seja de quebrar um pouco as regras de furar um pouco está dando a abertura está tendo a possibilidade de agora fazer diferente vamos aproveitar da forma como pensaram vamos entrar aí exatamente e lá dentro porque no fundo o objetivo maior é você mostrar porque cultura não se muda cultura é uma coisa que é uma coisa enraizada da empresa é como as coisas funcionam é como a hierarquia funciona durante muito tempo então cultura não se muda do ponto de vista vamos mudar a cultura e sei lá eu nem sei o Mazone saiu voltou de novo o Mazone grande abraço para o Mazone se ele estiver ouvindo aí é um grande amigo meu aqui dentro do céu mas assim não adianta o Mazone chegar lá em cima e falar assim agora vamos ter uma nova cultura nessa empresa que é a cultura tal não é assim que se muda a cultura cultura é uma coisa de cada um do processo como é que você faz e tudo mais então assim e isso você vai mudando aos poucos de acordo com os resultados que você vai tendo e tudo então assim qualquer estratégia que você tenha com esse objetivo você tem que usar porque é o que está à sua mão para você poder fazer se a única coisa que você pode fazer é esfregar o chão do navio então você esfrega o chão do navio de uma forma um pouquinho diferente para ver se você consegue convencer os caras do lado a fazer diferente então o fato de você terem o apoio da diretoria já significa que existe um entendimento melhor aí para cima que é bom agora eu sempre manteria essa visão o tempo inteiro de que assim não é o departamento responsável essa responsabilidade tem que ser assumida por desenvolvimento e operações se vocês forem sempre os caras a dizer olha meu desenvolvimento e operações é responsável por isso desenvolvimento e operações é responsável por isso e não falar assim olha vocês não querem ser responsáveis desde que eu sou tá certo porque aí você vai ser responsável e eles não vão ser eu acho que isso seria um caminho melhor para que vocês estejam sempre lembrando que há responsabilidade de todo mundo nosso grupo funciona também como de estudo porque olha o número de ferramentas o número de ambientes um monte de coisa se não tivesse um grupo o nome DevOps pode ser infeliz mas se não tivesse um grupo de DevOps dedicado ou com conhecimento múltiplo porque ah eu só sei já ah faz um script em script em batch não sei então o pessoal que está no grupo é tudo que conhece o que tem que fazer mas um pouquinho para cá um pouquinho para lá mas eu não acho que o nome seja infeliz porque na verdade é o seguinte hoje em dia por exemplo o que deram o nome para a gente ah eu sou devoltal mas eu estou dizendo o seguinte vocês hoje por exemplo você é o que operações ou desenvolvimento desenvolvimento você é desenvolvimento você é operações tá certo mas é o seguinte não tem esse parquezinho mas a minha pergunta então pegar vocês dois aqui que foram usados de exemplo mas a minha pergunta para você é o seguinte você reporta hoje para um cara diferente do que eu reportava antes você continua reportando para a mesma hierarquia de desenvolvimento não mesma hierarquia você reporta para a mesma hierarquia de operações então é isso vocês dois agora estão trabalhando juntos apesar de vocês reportarem para a hierarquia separada então vocês são de fato devops porque vocês são duas entidades separadas dentro da empresa que é o desenvolvimento e operações trabalhando juntos então isso é muito positivo é tão coordenador do grupo tudo bem ele é heterogêneo tanto em relação aos conhecimentos quanto em relação às áreas tem gente das áreas de educação da área de infra da área de desenvolvimento da área de apoio está tudo misturado a preocupação que o pessoal tem que falar muito aqui é essa que na verdade quando você porque essa é uma questão que impacta a hierarquia inteira na verdade se você por exemplo é desenvolvimento e aí chega um cara e fala assim olha nós vamos colocar uma nova aplicação em produção e a gente precisa que você venha aqui acompanhar e colocar a aplicação em produção aí se o seu chefe fala assim pô Namel você é desenvolvedor você tem que estar escrevendo código você não tem que estar lá acompanhando os caras em produção esse é o problema deles aí a coisa não funciona a mesma coisa se você é chamado para participar de uma discussão com o pessoal de desenvolvimento para poder automatizar uma coisa para fazer testes e o seu chefe fala assim não, não a sua responsabilidade é botar o negócio no ar lá se você se você gastar uma hora com a reunião uma hora por semana numa reunião com aqueles caras lá você não vai conseguir manter o negócio em produção aí o que acontece você tem os chefes proibindo que vocês trabalhem juntos e isso é ruim ao vocês fazerem parte de um grupo que tem que participar das duas coisas o chefe lá em cima que droga o cara tinha que estar fazendo lá mas tudo bem tem que deixar então tudo bem isso é bom isso não é ruim você usa a hierarquia a seu favor exatamente você usa a hierarquia a seu favor então assim agora a preocupação é sempre essa de você não achar que agora está tão estruturado vamos colocar um chefe de devops aqui e aí ele vai ter que ficar brigando pelo tempo de outras pessoas não vou brigar pelo tempo dos outros então deixa eles que se danem para o lado aí a coisa fica degengolada então esse é o lado para vocês é o cuidado agora o devops veio para ajudar a mudar a cultura de cooperação e aí a outra coisa é o seguinte quando você no fundo no fundo se você essa história da hierarquia assim quando a gente começou esse processo que acabou gerando essas duas coisas é porque a gente tinha aquela coisa o cara queria desenvolver botar em produção porque assim lá atrás sei lá quando que é esse atrás mas lá atrás você tinha a galera que colocava em produção e desenvolvia eram os mesmos caras em alguma hora você passou a desenvolver e o cara de produção para lhe dar segurada porque eu só posso colocar amanhã aí o cara continuava a desenvolver aqui aí o amanhã nunca chegava não sei o que aí esses grupos foram separando eventualmente mas se você voltar lá atrás e pensar que meu o objetivo do desenvolvedor é colocar em produção cara onde que você já viu se escreve em software a gente recebe um e-mail dizendo que não é pra pôr nada porque é época de festas é então mas assim mas assim sabe que eu até escrevi olha a gente a gente vai fazer a gente vai fazer uma a gente vai fazer um hangout eu e o Edson que vai ser em inglês daqui no dia 11 tá certo junto com o Ruslan da Dieleste vai fazer e assim e nesse eu que fiz a página lá e eu coloco assim qual que é a maior frustração de um desenvolvedor porque a gente tá sempre falando do lado do desenvolvedor qual é a maior frustração do desenvolvedor cara você assim o meu grande amigo Otávio aqui tem um problema tá certo que ele tá tentando que né que um problema lá que ele tem que resolver na vida dele e tudo mais e eu já desenvolvi já resolvi o problema dele tá certo eu já criei o software que resolve o problema dele e tudo mais e esse software tá lá né é criando terras de aranha num repositório tá certo porque esse software não vai pra produção pra que o Otávio possa usar tá certo então isso é altamente frustrante tá certo pro desenvolvedor e a gente criou essa cultura de frustração tanto que a gente já se acostumou o desenvolvedor quantos e quantos projetos a gente participa que o desenvolvedor não tá pensando em quando que o software vai entrar em produção tá certo ele tá desenvolvendo ah um dia alguém vai decidir o cara tá só desenvolvendo eu tô fazendo a minha parte o que é ridículo tá certo porque assim do meu ponto de vista eu se eu sei que uma pessoa um cliente meu tá certo tem lá um novo problema uma coisa que ele não consegue fazer uma dificuldade que ele tem uma página que tá dando erro alguma coisa assim e eu já resolvi tá certo porque é isso que acontece tá certo né eu não tô falando de integração contínua ou deployment contínuo não é você colocar um novo código no ar é você colocar o código que você já fez já tá desenvolvido muitas vezes tá testado tá lá agora só esperando um dia entrar em produção isso é muito frustrante é frustrante pro desenvolvedor e vou dizer é frustrante pro cara de operação também porque você imagina o cara de operação ele sabe porque ele conhece o amigo do lado que já falou cara eu já resolvi isso esse bug não acontece mais ele sabe que o problema tá resolvido e ainda tem cliente reclamando é altamente frustrante também então se a gente falar assim pô meu nosso objetivo não é eu desenvolver e você colocar em produção o nosso objetivo é lá na frente o cara poder usar por causa do negócio funcionando aí a coisa muda de forma então se a gente fosse digamos que não existisse a empresa você tá montando uma startup agora com 3 mil desenvolvedores que é o caso do certo não é isso são 3 mil desenvolvedores é mais mais até 5 mil 10 mil desenvolvedores então lá você tá montando uma startup com 10 mil desenvolvedores você já sabe que o seu objetivo é sempre entregar funcionar na mão do usuário como é que você estrutura essa empresa seria criando departamento de operações departamento de DevOps de desenvolvimento talvez não talvez você criasse times menores que fizesse o processo inteiro de ponta a ponta que não sei o que isso é DevOps DevOps é esse o objetivo final que um dia a gente vai ter uma empresa estruturada pra entregar o software na mão do usuário então se a gente puder o tempo inteiro tá pensando como é que a gente acelera o nosso processo não acelerar de velocidade mas como é que a gente diminui as barreiras internas pra que o software que o cara já fez possa ser testado validado e colocado em produção o mais rápido possível todo dia se for possível mais alguma pergunta? o pessoal não tem? não, aqui não mais alguma? se não a gente olha galera pergunta nenhuma se manda e pergunta pra gente aqui não, porque também já é 12 e 17 já o pessoal já se bora anotem as perguntas os contatos do pessoal tá aí a gente já pegou aqui quem foi esperto né? e a gente repassa pra eles tudo bem? é, então assim se você estiver nos ouvindo aí ou gravado depois lembrando que ano novo projetonovo.com barra devops tá certo? a gente pode mandar você vai receber um e-mail meu direto se você vai nessa página se inscreve você vai receber um e-mail meu você tem meu e-mail beleza e também soujava.org.br que é o maior grupo de usuários Java do mundo tá certo? a gente tá envolvido no OpenJDK aqui com o Otávio estamos envolvidos aí na MoneyAPI então pode entrar lá no site do soujava entrar em contato com a gente que a gente tá aí certo? à sua disposição muito obrigado só um 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 javazinho aqui rapidamente nós estamos aqui é vamos começar agora daqui a dois semanas vamos começar três semanas de Java no Brasil nós estamos comemorando 20 anos de Java né? e o Brasil é parte fundamental desses 20 anos de Java a gente vai ter o Java One que vai ser dia 22 23, 24 né? de julho de junho né? 22, 23, 24 de junho vai acontecer o Java One o maior evento de Java do mundo vai acontecer aqui em São Paulo no Transamérica aqui pertinho tá certo? então né? podemos fazer um esforço aqui pra ter o pessoal do CERP aqui poder lá participar né? se precisar de contato com a Oracle pra fazer um pacote e tudo mais eu tô à disposição pra ajudar vocês a falar com eles lá mas vai acontecer o maior evento de Java do mundo vai acontecer aqui no Brasil que é muito bacana cheio de palestras super legal aqui pertinho de vocês e aí antes do Java One nós vamos fazer um tour pelo Brasil inteiro tá certo? nós vamos visitar 5 ou 6 grupos de usuários em várias cidades do Brasil vai ter em Brasília Aracaju aqui em São Carlos nós vamos visitar e depois do Java One nós vamos visitar outros 10 grupos de usuários em outras 10 cidades brasileiras tá certo? então nós vamos visitar aí 16 cidades do Brasil inteiro né? que a gente vai fazer aqui então queria convidar vocês pra participar em especial aqui em São Paulo dia 13 que vai ser o primeiro desse tour dia 13 de junho é um sábado aqui em São Paulo também pertinho de vocês porque vai ser aqui ali na Ponte João Dias né? onde fica a Local Web a Local Web vai nos receber pra com Coffee Break de manhã almoço e Coffee Break à tarde então a gente vai passar o dia inteiro num sábado discutindo Java discutindo computação em nuvem discutindo DevOps o nome desse evento desse evento total assim? não, não do dia 13 de junho foi procurar se vai no site do Soul Java vai no site do Soul Java é, vai no site do Soul Java mas o nome desse evento inteiro é o tour de grupos de usuários Java do Java One tá certo? é o tour Java One ou o tour de Jugs né? Java User Groups tá certo? a gente vai publicar isso no Twitter e tudo mais o Twitter do Soul Java é arroba Soul Java né? e a gente vai publicar tudo isso lá porque assim a gente vai começar o tour nesse dia na Local Web no dia 13 e vai terminar o tour né? em São Paulo também aí vocês vão fazer uma conclusão geral vamos fazer uma conclusão geral ai que legal tá certo? então nós vamos começar em São Paulo e terminar em São Paulo ah não vai terminar em São Paulo porque depois nós temos as duas cidades do Nordeste mas nós vamos nós vamos fazer em São Paulo aí vai visitar 14 grupos e fazendo em São Paulo de novo aí depois tem mais dois que vai ser Fortaleza e Salvador que vai ser depois eu vou pra praia né? ah esse cara é bom ele vai pra casa ele vai pra casa ele vai pra casa olha não é viu cara porque tem Campo Grande tem Maringá tem ah não mas lá tem coisa boa não todo lugar tem coisa boa não tem problema tá certo? então muito obrigado a todos aí pela participação valeu pessoal valeu gente e aí e aí Obrigado.